Fala galera, nesse vídeo agora eu vou mostrar pra vocês mais uma vez como vincular o código de convite aqui no TikTok Ontem galera eu fiz a formatação desse telefone, vocês podem ver que é a data do vídeo Hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro, fiz a formatação ontem no dia 2 por volta de 11 horas da noite Só instalei o TikTok, eu nem cheguei a abrir o aplicativo, entendeu? Tô fazendo desse jeito aqui agora, vocês podem ver que vai pedir pra gente fazer as configurações desde o início Vamos dar aqui um avançar e pronto, agora galera, antes da gente fazer a criação da conta Antes da gente entrar aqui no perfil ou entrar aqui no TikTok bônus pra fazer a criação da conta Vamos ficar aqui pelo menos 10 minutos assistindo o vídeo, beleza? Depois de 10 minutinhos eu volto aqui junto com vocês Aí galera, voltamos aqui, não deu tempo de fazer a criação da conta lá em casa, tô aqui no meu trampo Vamos fazer aqui agora bem rapidinho Vamos entrar aqui no TikTok Vocês podem ver aqui que não tem conta criada ainda Vou criar aqui agora junto com vocês Então sem enrolação galera, ó Fazer login Vou logar com a conta do Google Selecionar aqui agora Fiquei em média de 15 minutinhos só assistindo o vídeo lá em casa E agora, ó, só peguei o telefone, não assisti vídeo Vou fazer direto a criação da conta junto com vocês E aí, ó, só selecionar aqui a data de nascimento E pronto, ó, vamos fazer a criação da conta Aí, ó, conta criada Antes da gente, ó, já dá pra gente curtir publicações Seguir pessoas também Antes da gente entrar aqui no perfil ou no TikTok bônus Agora a gente interage na conta mais uns 10 minutos assistindo o vídeo também Vou interagir aqui e depois eu volto junto com vocês E aí galera, ó, voltando aqui Não deu pra fazer, pra vincular o código mais cedo Primeiramente, ó, confere aqui, ó Hoje ainda é terça-feira, dia 3 de janeiro E pronto, ó Agora Que a gente já fez a criação da conta Confere o nome aqui também Vamos entrar aqui no TikTok bônus E agora a gente já pode tentar passar o nosso código mais uma vez Beleza, ó Entrando aqui, primeira vez Aqui agora junto com vocês Vamos confirmar que a gente tem 18 anos E pronto, ó Sem enrolação J7660067551 Tá aí, ó Pediu o número de telefone Vou inserir aqui agora Aí, ó Acabou de chegar aqui pra gente, ó Como vocês podem ver Vamos digitar aqui agora, ó Galera, esse bug é top 353 É... 963 Como vocês podem ver, ó Mais um código vinculado com sucesso Galera Mesma versão Vou mostrar aqui agora, inclusive, junto com vocês Vamos dar aqui, ó Vamos dar aqui um ok Já passei o quarto código na minha conta principal Não tem dessa de... Só pode passar dois códigos na conta que for sacar Pra conseguir contabilizar Todas as contas Na mesma conta que a gente for sacar A gente só tem que deixar a conta fixa no telefone, entendeu? Acabamos de receber mais nove reais Se a gente formatar Se eu formatar esse telefone novamente E passar o código de convite novamente Essa conta Ela não vai contabilizar Só vai contabilizar, galera A primeira conta que a gente passou no telefone Antes de formatar novamente, entendeu? Então, cada conta que eu tô criando Que eu tô passando o código Eu tô deixando a conta fixa No telefone, entendeu? Pra contabilizar E com as contas fixas Sem formatar o telefone novamente O telefone tá meio bugado Já vou pra quarta conta Vou ter que reiniciar ele aqui, galera É o telefone mesmo que tá travando, entendeu? Mas como vocês podem ver aqui, ó Vou entrar aqui na minha conta principal, ó Vocês podem ver que agora Pra contabilizar, galera, ó A conta que a gente acabou de passar o código A conta que eu contabilizei o terceiro dia Essa conta era pra ter contabilizado o segundo dia hoje Mas acredito eu que ontem Eu não assisti o tempo necessário Que era pra contabilizar o primeiro dia Pra poder destravar o segundo dia hoje aqui pra gente Eu tenho fé que amanhã Ela vai contabilizar o segundo dia, beleza? E eu vou trazer aqui pra vocês Tá aqui a conta Como vocês podem ver aqui em cima aqui também, ó Galera, essa versão tá passando o código Bem fácil, como vocês podem ver Vamos entrar aqui no histórico de ganhos Como vocês podem ver, ó A hora que a gente acabou de passar o código 8 e 12 da noite 3 de janeiro Terça-feira E tá aqui, galera, ó Essa versão aqui, ó Esqueça tudo Se você estiver com problema de passar o código Deixa eu só focar aqui certinho, ó Vou mostrar pra vocês que é agora a versão, beleza? TikTok E olha aqui a versão, galera, ó Essa versão tá muito top pra poder passar o código Agora eu já vou inserir o meu chip com 4G Aqui na conta convidada Pra mim poder começar a assistir vídeo Contabilizar o primeiro dia Pra amanhã Eu conseguir contabilizar o segundo dia Galerinha, experimenta essa versão no telefone de vocês Pra vocês poderem tentar passar o código de vocês também Tá aqui o nome da conta Vamos voltar aqui agora, ó E como vocês podem ver, galera, ó Mesma conta Que a gente acabou de passar o código Aqui também, ó Como vocês podem ver Vamos entrar aqui agora, ó Como vocês podem ver aqui em cima, ó A mesma hora que foi vinculado nos dois telefones Aí, ó Vamos entrar aqui no histórico de ganhos E como vocês podem ver, ó A mesma hora Esse telefone só tá com uma hora adiantada Porque toda vez que eu formato ele Ele sempre fica com uma hora adiantada mesmo, entendeu? Mas é normal, não mude nada Mas tá aqui, ó Code de convite vinculado mais uma vez Com sucesso junto com vocês Galerinha, não esquece de fortalecer o canal Então, deixando o like Se inscrevendo E ativando o sininho Nem demorou Tamo junto Até o próximo vídeo E fui! Tchau! 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 Tchau!